Fala pessoal, o que curte o canal Luciano Informática, aqui mais um vídeo hoje para vocês. Aqui um vídeo que já tem bastante também na internet, mas como o pessoal está pedindo, a gente também está colocando aqui a nossa versão de alguns testes básicos aqui de componência em placamento de computador. Bom, o que a gente tem aqui hoje, a gente está com, na verdade esse daqui é um MOSFET muito encontrado ali no VRM, que é o Voltage Regulator Model, que é a parte que controla e regula a tensão de alimentação do processador. Esse daqui em particular é o modelo UK3919. Ele é um MOSFET canal N. Então vamos lá, como testar aqui o MOSFET para saber se ele está legal ou não? Para testar você pode usar tanto um multímetro analógico, quanto também um digital, qualquer um dos dois. A gente vai mostrar aqui hoje com o digital, faz o seguinte, pega o multímetro, coloca na escala de continuidade, aquela escala que apita, e aí a gente vai testar aqui para o pessoal de casa ver. Bom, então é o seguinte, aqui pela simbologia dele, a gente pode ver o que, aqui é o source e aqui é o dreno. Internamente existe um diodo de proteção de source para dreno. Então, você imagina que de source para dreno é como se você estivesse medindo um diodo normal, ou seja, ponta positiva no source, ponta negativa no dreno, ele conduz, ou seja, é uma polarização direta. O inverso ele não conduz, então se eu ponho positivo aqui e negativo aqui, não vai conduzir. Se eu ponho assim, vai conduzir. Seguindo aqui a ideia, o princípio básico de funcionamento dos diodos retificadores. Então, bom, vamos ligar aqui o multímetro, coloquei na escala de continuidade. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui pela própria simbologia a gente consegue ver o seguinte, qual que é a condição para um MOSFET estar legal? Ele tem que ter uma baixa resistência entre source e dreno. A gente vai medir de um lado, vai dar uma resistência baixa, e do outro lado não vai conduzir. Então, vamos lá, vou colocar aqui ponta preta no dreno, ponta vermelha no source, olha lá o multímetro, 527 ohms. Ou seja, essa é a resistência dando entre dreno e source. Se eu inverter as pontas, coloca a preta no source e a vermelha no dreno, não vai dar nada. Ou seja, condição para componente em perfeito estado. Outra coisa agora aqui, entre source e gate, não conduz em nenhum dos lados, não apitou. Se eu inverter as pontas, também não vai apitar. E de gate para dreno também, ele não conduz nem com a vermelha no gate, e também não conduz com a preta no gate. Ou seja, essa é a condição para um MOSFET canal N, está legal. E qual é o outro teste? Vamos ver agora o teste. Como se você fosse armar, como se você fosse fazer o transistor entrar na região de saturação e ter a condução entre dreno e source. O que eu faço? Bom, comentei com vocês o seguinte, que como tem a presença do diodo retificador aqui, se a gente pensar no dreno e source como o único diodo, aqui é o negativo e aqui seria o positivo para conduzir. Então, vamos ver. Eu vou colocar aqui a ponta preta no dreno, ponta vermelha no source. O que acontece? Ele dá aquela resistência lá. Olha, 522 ohms. Agora, se eu der um toquinho no gate, ou seja, eu vou polarizar a porta, olha o que vai acontecer. Só um toquinho. Polarizei a porta. Eu volto para o source, ele conduz. Está vendo? Então, ou seja, eu consegui armar o MOSFET. Se eu ficar aqui, ele vai ficar pitando até amanhã. Como que eu desarmo ele? Eu venho aqui, faço uma ponta preta reversa nele. Está vendo? Agora, ele não mais vai conduzir. Não conduz. Está vendo? Estou encostando aqui. O dreno e source não conduz. Só dá aquela resistência de 500 e poucos ohms. Agora, se eu polarizo o gate, olha agora. Passou a conduzir. Esses são os testes básicos para você fazer e já ter uma ideia que esse componente está legal. Então, esse teste pode ser feito tanto com o multímetro analógico quanto com o digital. O analógico é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que você vai ver ali. A agulha deflexionando. Mas a ideia basicamente é a mesma. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.